Oi, meus amores, bom dia, bom dia mais uma vez, mais um lindo dia, que Jesus nos deu de presente, né? Pra que a gente possa ser cada vez pessoas melhores, né? Que a gente aprenda mais a ser boas pessoas, né? Então, bom dia, um lindo dia, um beijo bem grande aí no seu coração, tá bom? Então, espero de coração, desejo que você esteja muito bem, você junto com a sua família, tá bom, meu amor? Um beijo, tô com muita, muita saudade, tá bom? Lindo dia, vamos pedir ao Pai do Céu, vamos que a gente tenha um lindo dia? Vamos fazer junto, vamos inventar a nossa, sair do nosso coração a nossa oração? Bom dia, meu Pai, agradeço por Senhor mais este dia de vida, pelo alimento que tenho na minha mesa, pela roupa que eu visto, por tudo que tem de bom, e às vezes até aquela coisa que eu acho que não é boa, mas o Senhor é que sabe o que é pra mim, o Senhor é que sabe o que é bom na minha vida, só o Senhor sabe tudo. Só tenho mesmo que agradecer, obrigada, meu Deus, obrigada, obrigada por tudo, obrigada pela minha família, né? Obrigada por, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, nós estarmos bem junto da nossa família, tá bom? Um bom dia, abençoe esse dia, meu Senhor. Hoje, como sempre foi dito, daremos início à nossa aula de português, tá bom? Nossa aula de português, que é a continuidade desta letrinha, qual é o nome dessa letra, hein, meus amores? Letra R de rato, tá aqui ela maiúscula, tá aqui ela minúscula, né, mesmo, com letra cursiva e aqui de imprensa, que nós chamamos, né, de rato. Tá aqui a palavrinha rato, tá bom? Mas, antes disso, como foi combinado, vou contar, teremos a nossa hora do conto, né, a nossa roda de conversa, roda de leitura, né? Leitura esta que a gente pode fazer eu lendo e vocês escutando, imaginando, lembra como era feito? Vocês contavam uma história, né, pra mim e pros colegas, a gente pode fazer a leitura de uma imagem, lembra, gente? Com certeza, eu sei que vocês lembram. No momento agora, eu que vou contar a história da aboneca Nina e seus amigos. Lembram que quando era feita a roda de leitura, a gente cantava a nossa musiquinha, todos nós, ó, pegava o quê? Fechava o zíper, que era só pra escutar, né, depois nós comentávamos a nossa história. Quem era aluno brilhante, aluno nota 10 da nossa estrelinha, né, obedecia e fazia tudo e faz tudo que a tia pede, tá bom, meus amores? Então, o título da nossa história é A Boneca Nina e seus Amigos. Hoje, na nossa aula de português, né, vamos começar com esta leiturinha, que eu vou fazer devagarinho e vocês vão ouvir, que depois eu vou fazer umas perguntas. Nina era uma boneca muito esperta. Olha só, Nina era uma boneca muito esperta. Ela sabia falar e andar. Ela tinha dois amiguinhos, o Nonô e o Nuca, que eram soldadinhos de chumbo, mas eram muito levados e não davam sossego para ela. Um dia, Nina estava dormindo quando o soldadinho Nonô veio e amarrou seus tênis, dando um nó bem apertado. Olha a travessura. Um dia, Nina estava dormindo quando o soldadinho Nonô veio e amarrou seus tênis, dando um nó bem apertado. E o soldadinho Nonô desfez sua trança, atrapalhando todo o seu cabelo. Gente, será que isso é legal, hein? Olha só, o outro soldadinho veio e desfez a trancinha do cabelo dela. Vocês acham que isso foi uma brincadeira legal? Quando Nina acordou, percebeu que seu cabelo estava todo atrapalhado, né, todo bagunçado o cabelo. Foi levantar para arrumá-los, quando, de repente, Nina foi parar no chão, gente. Olha, vê se isso é uma coisa de estrela brilhante. Será que é, hein? O Nonô e o Nuca começaram a rir. Nina ficou muito triste com os dois e começou a chorar. Eles, vendo Nina chorar, ficaram com pena dela e acabaram pedindo desculpas. Olha uma palavrinha mágica. Lembra das nossas palavrinhas mágicas? Prometendo nunca mais aprontar com ela. E assim, os três passaram a brincar sempre juntinhos. Olha, Nina era a boneca. Eu vou mostrar aqui a imagem a vocês. Nina era essa boneca. E esses eram os dois soldadinhos que eram amiguinhos dela. Mas, tinha hora que ele demonstrou que não era amiga. Eles fizeram brincadeiras chatas com ela. Quais foram as brincadeiras? Será que vocês lembram? Olha aqui na imagem. Amarrou os cadastros do sapato dela, né, um no outro. Desfizeram a trancinha do cabelo dela, que estava tão bonitinha, né, mesmo. Eles achavam que estavam brincando. Mas, quando ela acordou, viu seu cabelo bagunçado e caiu no chão, ou seja, ela se machucou, O que que aconteceu? A Nina chorou. E chorar é quando a gente tá triste. É quando não acontece uma coisa legal, às vezes, né. E aí, vocês acharam que isso foi uma atitude legal? Foi uma atitude de estrelinha brilhante? Não foi de jeito nenhum. Olha ela chorando. Ela ficou triste. E eles ficaram arrependidos, não é mesmo? Assim, a gente espera que eles tenham ficado arrependidos. Como era mesmo o nome dessa boneca? Nina. E dos colegas? Nuca e Nonô. O que que vocês observaram nesse texto, hein, no nome deles? Nina, Nuca e Nonô. Todos começam com a letra N. Lembra da letra N de navio? Lembro. E todos tem que ser, seria escrito, né, se a gente estivesse escrevendo com N maiúsculo, porque é substantivo próprio. Nina é o nome dela, né? Nuca é o nome dele. Nonô é o nome deste outro soldadinho travesso, tá vendo? Então, gente, ó, com essa liçãozinha de hoje, ó, a gente aprende que existem brincadeiras. Se é uma brincadeira que machuca o próximo, deixa de ser uma brincadeira. Passa a ser algo desagradável, tá vendo? Ela ficou, foi triste. Se tivesse sido uma brincadeira sadia, uma brincadeira legal, ela estaria rindo e não chorando, tá bom? Então, vamos, se a gente tem o costume de fazer brincadeiras que não são legais, que machucam o outro, vamos parar. Porque a gente vê que não é uma coisa positiva, que não é uma coisa positiva, não é mesmo? Ela ficou triste. Agora, vocês pegaram o livro de vocês de português, ó. Livro de português. Na última aula, a tia deixou uma atividadezinha simples, olha só, do estudo da letra R de rato. Letra R é essa, gente, que você encontra ela assim, ó, desta forma, maiúscula e dessa. Mas o som dela pode mudar. Lembram, né? Olha aqui a nossa lousa mágica, veja só. Deixa eu ver aqui, cadê o pincel? Tem uma, duas, três palavras. Todas tem aqui, ó. R, 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 R. Tá vendo? Mas se a gente for ler essas palavras, três palavras, vocês acham que o R tá com o mesmo som? Não, gente, não está. Olha só. Essa primeira palavra, se nós formos ler, tem aqui, ó. R, 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 R. O R, no começo da palavra, ele tem esse sonzinho, assim, arranhando assim a nossa garganta. Rosa, parece estar arranhando a nossa garganta. Rosa, tá no começo da frase, tá vendo que ela tá iniciando a palavrinha? Mais embaixo, nós vamos tentar ler essa palavra que começa com a letra A, com a vogal A. Vamos observar que o R, ele tá no meio dessas duas vogais, da vogal A e da vogal E. Ele está no meio delas, da vogal A e da vogal E. Vamos ler junto comigo essa palavra. Lembra que pedacinho, pedacinho, formam as palavrinhas. Se a gente ler devagarinho, cada pedacinho, nós vamos formar uma palavra. Aqui, ó. A, R, 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 R. Aqui, já vai, o que é que vai acontecer? Vamos tremer a língua, ó. A, M, A, R, 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 R. Amarela, o som do R aqui mudou. Treme a língua, né? Amarela. Rosa, aqui arranha a garganta. E amarela, treme a nossa língua. Embaixo tem outra palavra, que começa, ó, com a letra C. Vamos lá. Lembra que se nós formos separar, o R e R fica junto? Nunca. O R e R ficaria separado, né? Então, vamos lá. Cor-ri-da. Cor-ri-da. O R aqui, R e R, os dois juntos, estão entre a vogal I e a vogal O, né? Vogal I e a vogal O. Pra ele ficar também com esse só de arranhar a nossa garganta, nós duplicamos ele, tá vendo? Se não tivesse, ficaria corrida, porque lembram que o R entre vogais, ele treme a nossa língua. Então, pra que vire corrida, nós duplicamos o R, ficou dois R, tá vendo? Um R, um R, dois R's, tá bom? Como tem corrida, carro, carroça, são com R e R. Observe, mas aqui é um R, se eu dissesse separado, é R, 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 R. Só que dependendo da sua posição, ele tem seus sons diferentes, né? É escrito rosa, amarela, corrida. Aqui o R está entre as vogais, então pra que ele fique com o som que vem arranhando a nossa gargantinha, nós duplicamos, arranjamos outro R, um irmãozinho gênio, ó. E ele, sim, pode virar a palavra R, corrida. Vamos ler de novo essas palavras, ó. Rosa, amarela, corrida. Entenderam bem? Na próxima aula, eu vou relembrar isso aqui de novo, tá bom? Escreve-se, dependendo da sua posição, o R, ele muda um pouco o som, né? Ó, rosa, amarela e corrida. R aqui está entre vogais, certo? Tia era pra ser corrida? Era pra ser corrida, por isso que nós encontramos os irmãozinhos gêmeos e colocamos aqui, pra ficar corrida, tá bom? Deu pra entender? Nossa amiguinha, R de rato. R de rato. Então, a tia deixou a atividade, não foi mesmo? Da página, deixa a tia relembrar aqui, da página 94 a 96, não foi? Não, nós vamos fazer essa agora. Até a página 93, então nós vamos continuar agora. Coloca aí na página 94, o nove dezenas e quatro unidades, que a tia vai explicar. Continuando o, olha só, o uso da letrinha R de rato, porque a gente pode perceber que ela muda o som. Então, nós temos que entender isso na leitura, quando nós estivermos lendo, né? É a continuação da atividade, que no caso, é a questão 7. Tem assim, pinte a palavra que corresponde a cada figura. Tem uma, duas, três, quatro figurinhas. Tem uma cereja, uma perra, um pirulito e uma madeira. Todos eles têm o som do quê? Do R entre vogais, do R que treme a nossa língua. Rá, ré, ri, ró, ru e rão. Tá vendo? A gente precisa tremer a nossa língua pra que saia o som do R entre as vogais. Então, na imagem da cereja, vocês vão procurar esse nome cereja e pintar. Na imagem da pera, procura o nome pera e pinta. Do mesmo jeito no pirulito, do mesmo jeito na madeira. Observando ao uso desta letra R, página 94. Continuando, vocês vão pra página 95, nove dezenas e cinco unidades, que tem a oitava questão. Coloque a música, coloque na música as palavras que estão faltando. Ó, tem um quadrinho aí, se vocês puderem observar, que tem três palavras. Cada palavra também tem o uso da letra R entre as vogais. Vamos ler junto com a tia? Olha o nosso dedinho leitor, vamos lá. Essa aqui começa com a letra M. Então, as palavras são maricota, barata e careca. Aí tem uma música aí, né? Se vocês puderem observar. É uma bem conhecida. Eu vi uma barata. Aí vocês vão completar que tem o tracinho. Na tracinho do vovô. Assim que ela me viu, batei asas e voou. Seu Joaquim da perna torta, dançando a conga com a... Vocês vão botar as três palavras no lugar adequado, pra que essa música tenha, né, sentido, tá bom? Pra continuar, tem a nona questão. Como sempre, gente, é o uso da letra R. Encontre no diagrama as palavras abaixo. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palavrinhas. Todas também foi feito o uso da letra R. Vamos ler junto com a tia, acompanhando com o dedinho. Todo mundo sabe ler. Estamos lendo bem devagar, pra que você acompanhe melhor junto com o seu papai ou a sua mãe. Vamos lá. Em todas elas, nós pudemos encontrar a letra R, né, entre vogais. Então, fica com aquele som que treina a nossa língua, né? Carrinho, maravilha. Vamos dizer de novo essa família, ó. Rá, ré, ri, ró, ru, irã. Em todas elas. E essas palavras estão escondidas dentro desse diagrama, que eu tenho certeza que vocês são alunos, nota 10. São, ó. Alunos, são doutores do ABC. E vão encontrar essas palavrinhas com bastante facilidade. Carinho, maravilha, caridade, garota, pororoca, coroa e areia. Elas estão escondidas, mas como vocês são espertos, vão encontrar todas essas palavras, tá bom? Com esta letra R entre vogais, tá bom? Pra continuar, nós vamos pra página 96, nove dezenas e seis unidades, que tem assim, a décima questão. Leia o texto, que tem como nome, como título, frutas. Olha o nosso R aí de novo. Frutas. Vamos ler, né? Vamos lá, prepara o D do leitor e bota em cima da palavrinha e vamos lendo junto com a tia. Ó música de meus sentidos, pura delícia da língua. Por isso o título frutas, porque a gente tá falando de frutas, deu aqui vários nomes de frutas e a fruta preferida, né? Que é qual? Tangerina. Tangerina, que bom, coincidência a palavra, tem a letrinha R entre vogais. Quais as vogais que ele tá aí escondidinho? Do E e do I. Então, você vai ler novamente esse texto, tá bom? Pode ler quantas vezes for necessário. Aí tem pra continuar. De que o texto fala? Pinte a resposta certa. Olha, de que o texto fala? De uma árvore. Será que é de uma árvore? Vamos pensar. De uma caneta ou de frutas. Árvore, caneta ou frutas. Você vai escolher uma dessas três. Não vai escolher. Você vai identificar a correta e pintar. Será que é a árvore? Será que é a caneta? Ou será que é a cesta de frutas, hein? O que é que vocês acham? Muito bem. É as frutas, né? Vou dar só essa dica, porque eu sei que vocês são espertos. E não precisa nem dizer, todo mundo já sabe. Vamos só relembrar aqui mais um pouco. Hoje nós vamos fazer aqui uma coisinha também diferente. Vamos fazer uma leitura. Mas é uma leitura de uma imagem. Dessa imagem aqui. Sabem que a gente vendo, decifrando tudo que a gente vê neste desenho também é uma forma de leitura, tá bom? Então, vamos já praticar. Mas antes disso, vamos lembrar de novo do nosso amigo que nós estamos estudando. Letra R. R maiúsculo, R minúsculo. Dependendo da sua posição, ele muda um pouco o som, não é mesmo? Forte, fica forte, fica fraco. Olha só, né? Tem, vamos dizer, Rá, Ré, Ri, Ró, Rú e Rão. E quando eu quero dizer um pouco mais fraco, quando o R está entre as vogais, é Rá, também na língua, né? Então, Rá, Ré, Ri, Ró, Rú e Rão, como esses três exemplos que a tia botou aqui, ó. Rosa. Ele está aqui no início da palavra. Então, ele tem assim, sai da família do Rá, Ré, Ri, Ró, Rú e Rão. Já aqui, ó. Ele está no meio dessas duas vogais, do A e do E. Então, ele tem a língua, né? Já vem com um som diferente, vem o Rá, Ré, Ri, Ró, Rú e Rão. E aqui, como ele está entre as vogais, e no nome correto não é Corrida, eu dupliquei e virou Rí. Corrida. Rosa. Olha só. Rosa, amarela e Corrida. Rá, né? Todos eles da família da nossa grande amiguinha, letrinha R de Rato. Você poderia me dizer outra palavra que começa com R? Fora Rato. Rua. Muito bem. Qual outra? Quem sabe? Renato. Isso, nome de uma pessoa. Renato também começa com esta letra R. Bora, eu quero mais palavras. Rio. Muito bem. Se eu fosse escrever Rio, era com R maiúsculo ou R minúsculo? Podia ser um minúsculo, né? Rio. Isso, deixa eu ver. Não estou ouvindo mais. Fala em outra. Recado. Ó, tem recado. Três sílabas e começa com a letra R. Muito bem. Recado. Ramalhete. Olha só, uma palavra maior. Ramalhete. Ramalhete de flores com quatro pedaços e também começa com a letra R. Estou gostando de ver, gente. Parabéns, viu? Não existe só essa palavra Rato. Agora sim, eu vou mostrar. Olha só. Observa toda essa imagem que agora nós vamos ler esta imagem. Está observando? Eu vou botar bem perto, ó. Isso, a imagem. Aí tem. O que vocês estão vendo aí? Isso, um garotinho. O que este garotinho está fazendo? Muito bem. Está colocando a terra no vaso. Este garotinho. Vamos dar um nome a ele? O Pedro. Isso, o Pedro. O Pedro está usando o quê? Um boné. Olha só, para trás. Tênis com meia. Uma camisa e short. Olha só. Será que ele está triste ou está feliz? Parece que está feliz, não é mesmo? Isso. Olha, ele está tendo um cuidado de colocar terra no vaso. Neste período de pandemia, nós também não podemos esquecer que a gente tem que ter cuidado com a água parada. Porque traz aquela doença também que não é boa, chamada dengue, não é mesmo? Que é passada através daquele mosquitinho que se chama Aedes aegypti. Também não podemos esquecer da dengue. Então, aqui, se a gente tiver o cuidado de não acumular água no vaso, está vendo? Então, nós vamos deixar também esta doença mal, chamada dengue, longe das nossas casas. Certo. Muito bem. Vocês acham que ele está onde? Está bem, no jardim. Está vendo como nós estamos fazendo uma leitura? No jardim de casa, né? Ele está no jardim de casa cuidando de uma planta. Está colocando terra. A planta que também é um ser vivo. É um ser vivo, gente? Sim. Ela nasce, cresce, reproduz e morre. Está vendo? Ela também precisa de terra, de água, de ar, de luz para poder viver. Por isso que ele está tendo esse cuidado de cuidar da plantinha. Está vendo? E ele está muito feliz. Olha só. Porque, de certa forma, ele está cuidando do nosso meio ambiente. Gente, lembra da nossa semana do meio ambiente? Com certeza, ele está plantando uma plantinha que vai purificar o nosso ar, né? Vai deixar o jardim dele mais bonito, não é mesmo? Ornamental. Está vendo como ele está satisfeito? Isso. Então, hoje nós fizemos a leitura dessa imagem. Demos o nome do garotinho. Falamos do que ele estava vestindo. O que ele estava fazendo. Se ele estava feliz. Isso também é uma forma de leitura. A gente observar, né? E ler é observar. Ler é imaginar. Ler é criar. Ler é cuidar de você mesmo. Então, ó. Vamos dar tchau para o nosso amigo Pedro. Dar um tchauzinho para o Pedro. Na próxima aula, eu vou trazer outra figura para a gente identificar, ver e imaginar o que que ele está fazendo, tá bom? Então, ó. Hoje foi mais uma aula de português, meus amores. Vai fazer as páginas que a tia pediu, tá bom? Ó. Estudando cada vez mais a letra R. Nós ainda não terminamos, viu? Que ainda tem aquela questão aqui que a tia falou do RR, tá bom? Vamos continuar ainda com a nossa colega. Letra R de rato, de rua, de ramalhete, de rio, riacho, tá bom? Vamos continuar na nossa próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, estejam gostando. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.